Olá, meu nome é Fernando Halber, eu sou professor do Departamento de Música da URCS e nesse relato eu vou mostrar para vocês um aplicativo web que eu desenvolvi que se chama MapaPoa. E o propósito desse aplicativo é fazer um mapeamento socioeconômico e geográfico a partir de um único dado que é o CEP. E eu vou demonstrar para vocês como é que funciona. Em primeiro lugar, a gente precisa criar aqui, seja no Excel ou no Google Sheets, como estou utilizando aqui, um arquivo com duas colunas. Uma identificação do aluno, que no caso está anonimizado, e o CEP do aluno, que vai ser utilizado por uma consulta pelo IBGE para a gente buscar dados de índices de IDH, renda e vulnerabilidade social, obviamente de uma forma muito grosseira, então de uma forma bastante presumida. E a gente vai pegar esse arquivo e nós vamos exportar com o arquivo CSV, que são valores separados por vírgulas, e vamos enviar esse arquivo aqui pelo site e clicar em processar. O processamento demora mais ou menos um minuto, depende de quantos CEPs a gente colocou. E esse aplicativo, ele foi criado a partir de um desafio de inovação pedagógica que foi proposto numa capacitação de educação chamada SOS Professora. E a ideia dessa capacitação, ela aconteceu um pouquinho antes da gente começar o período do ensino remoto. A ideia era pensar formas de trabalhar à distância, especialmente de forma síncrona. E um dos desafios era como é que a gente podia agrupar os alunos. E aí eu cheguei nessa possível solução de criar agrupamentos por diversidade socioeconômica e ir atrás desses dados puramente a partir desse CEP. Então vamos baixar o arquivo, que gera uma planilha que pode ser aberta no Excel ou Google Sheets. E nessa planilha, a gente vê aqui, os alunos e esses índices, tanto IDH, renda ou vulnerabilidade, de forma crescente. Então a gente pode visualizar isso de algumas formas. Seja aqui num gráfico, num histograma com a distribuição de IDH e renda, as suas médias, então a gente pode comparar turmas, as regiões e bairros nos quais esses alunos estão. E também o programa gera aqui uma sugestão de agrupamentos, duplas, trios e quartetos, nos quais se privilegia diversidade socioeconômica. E não são exatamente os extremos, mas é um algoritmo que busca ter diversidade, mas ao mesmo tempo, não que os grupos fiquem tão extremos em diferenças. Então a gente pode ver aqui esses dados, o IDH média de grupo. Além disso, esse arquivo no Excel, ele também trabalha em conjunto com esse outro site aqui, que é o BetDio, e a gente pode simplesmente arrastar aqui, esse arquivo, e a gente vai ter um mapa interativo. Então eu vou colocar aqui, para criar um mapa, e vou fazer aqui, vou agrupar aqui pelo índice de vulnerabilidade, e ele vai criar um mapa, mapa teste, eu já tenho cadastro nesse site, que é gratuito, e vai enviar lá para o meu e-mail. Então demora aqui alguns poucos segundos, e logo a gente já vai ver que eu vou receber um link aqui para o meu e-mail, com este site. Veio aqui, junto, mapa teste. Então a gente vai entrar aqui, e a gente pode ver que, como se fosse um Google Maps, a gente tem aqui os marcadores, para os alunos, e essas cores com essa escala, no caso aqui, o índice de vulnerabilidade social, podia ter sido o IDH, a renda presumida, então a gente pode visualizar um pouco esse trabalho. E nas minhas turmas, eu fiz um teste, para ver como é que funcionava, esses agrupamentos, foi bem interessante, e vi também que o próprio índice de vulnerabilidade social, a gente pode, talvez, utilizar ele para direcionar os monitores, para que trabalhem com esses alunos, ou que dêem uma atenção especial, esses alunos que potencialmente são afetados, maior por questões socioeconômicas. E, por fim, o código fonte todo dessa aplicação, está disponível aqui no site GitHub, para quem quiser entender um pouco mais de funcionamento, ou fazer alguma modificação.